Sabadão, mó lua, 013, tô na área Ela é deitada na areia, eu no calçadão da praia De Juliette, ela me avistou do nada Se levantou e começou a jogar a raba Música Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa Dois do Top Show Hoje estamos aqui com ele, MC Mãozinha Oi, tudo bem? Da hora, legal, é nóis família, tamo junto Então, pra gente iniciar a nossa entrevista Eu queria que você contasse como que tudo começou a sua história E quais são as suas maiores inspirações musicais Como que começou a história, vamos lá Então, tipo, eu desde pequeno já gostava da música e tal Já tinha um certo envolvimento E aí, o bagulho foi acontecendo Tipo, é criado em comunidade, né? O funk que é a tona no bagulho, né? Aí o bagulho foi acontecendo Tipo, aí tinha um primo meu que cantava e tal Mas bagulho de moleque, tá ligado? Bagulho que... Bagulho de, tipo... Tipo, não era nada sério, nada, vamos dizer, profissional, né? Aí era aniversário do meu pai Um dia lá, nós foi lá e escrevemos uma letra lá E aí, a partir daí, eu vim escrevendo, escrevendo, escrevendo E foi cada dia mais, vamos dizer, se profissionalizando, né? E tamo aí caminhando, dia a dia Tá certo E você mudaria alguma coisa no funk? Ou você gostaria que fosse alguma coisa mudada no funk? Ah, tipo, eu vou falar que eu não sou ninguém pra falar assim Eu vou mudar o bagulho e tal Mas dia a dia, nós tá aí sempre procurando inovar Sempre procurando fazer algo melhor, né? Até pros nossos fãs, pros nossos ouvintes, né? E vamos que vamos E falando em inovar, queria que você contasse aqui pro público de casa Você tem alguma música nova em andamento? Projetos pro futuro? Música nova, tem um montão vindo aí Inclusive, daqui a pouco, tamo indo gravar um clipe ali na praia Bagulho doido, vamos que vamos Tipo, como? Tá certo, e o que você acha desse preconceito que as pessoas têm com o funk e tudo mais? Ah, é... Preconceito tem todos os estilos musicais, né? Vamos falar que é só com o funk Tem o fulano que não gosta do forró, o outro não gosta do brega O outro não gosta disso, o outro não gosta daquilo Em geral, é... Aponta, aponta Porque o bagulho é fortão e a raiz é a periferia, né? Mas tá ligado Vamos que vamos A bala não E desde o começo, você imaginou que ia ter todo esse sucesso nas redes sociais? Ah, eu sempre tive fé e esperança Mas se eu falar que... Ah, eu já sabia Tá ligado? E eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão iniciando suas carreiras agora Um conselho que você que já tá na música há bastante tempo Dá um conselho aí pro pessoal de casa Ah, o bagulho é... Se... Tu tá ligado que é tua praia Vai que vai, trabalha forte E que o bagulho acontece É tudo fruto do trabalho É... Nada mais, tá ligado? Trabalhou, aconteceu Tá certo, então Muito obrigada pela entrevista e sucesso pra você É, nós estamos juntos Valeu, valeu família Sprites